e vai ser criada uma comissão para fazer bem as contas. Os sindicatos afirmam que não ouviram uma palavra de rejeição por parte de Tiago Brandão Rodrigues. O ministro garante total abertura, mas lembra os constrangimentos do orçamento. Era uma das reuniões mais acordadas e por isso os professores também marcaram presença. Espero que saia a honra do compromisso assumido pelo governo em relação, primeiramente ao tempo congelado. É a altura do ministério resolver todas essas situações, que se fomos arrastados, vão ser vivoando para a frente e criamos uma decisão rápida. A contagem do tempo de serviço continua a ser uma grande reivindicação dos docentes. 9 anos, 4 meses e 2 dias. Nem mais, nem menos. Faz-nos toda a diferença os 9 anos, 4 meses e os dias que nos faltam para podermos progredir, para virmos a ter uma forma decente. Parece-me que deveremos esperar muito pouco, mas estamos aqui a lutar por aquilo que achamos que é o nosso dever lutar, que é o tempo de serviço. Governo, escuta, o professor está na luta. 3 horas depois, chegou a resposta. Pela primeira vez ouvimos da parte do ministro da Educação, não ouvimos uma palavra de rejeição total, de que os 9 anos, 4 meses e 2 dias, não poderiam ser considerados. E, portanto, há um caminho para explorar. Há uma disponibilidade para a negociação. Só falta este empurrãozinho, que é mais reconhecer que o tempo é para recuperar todo. Sem isso, temos 97% dos professores a exigir isso dos seus sindicatos. Mas nem precisavam, porque isso é o que os seus sindicatos irão sempre a defender. O governo compromete-se, mas primeiro tem de fazer contas. Com os números que temos em cima da mesa, sabemos que a reconstituição da carreira tem vicissitudes financeiras impossíveis de comportar. É importante termos os números, termos um entendimento comum relativamente aos números e, nesse sentido, o que o governo se compromete é a fazer caminho nesta negociação. A greve às avaliações mantém-se até nesta sexta-feira. As negociações entre os sindicatos e o governo são retomadas em setembro, início do novo ano ativo.